Caralho, sua nega tá produzindo demais Hoje eu lembrei dela, que dizia que me amava Que dizia que tava comigo perante o perigo, ela deu mancada Eu só estou ela, até no foguetão danosa Tantas vezes eu de madrugada, cabeça virada Ela me despertava, tantas vezes eu de madrugada, cabeça virada Ela me despertava Valorijo me apreta de três letra Que o nome começa com F, a cor é vermelha Tá guardada na minha casa Valorijo me apreta de 30 ecrã Que o nome começa com F, a cor é vermelha Tá guardada na minha casa Valorijo me apreta de três letra Que o nome começa com F, a cor é vermelha Valorizo minha preta de crescer cra Que o nome começa com F e a cor vermelha Tá guardada na minha casa Te superei Te superei Caralho, sua nega tá produzindo demais Hoje eu lembrei dela, aquela que me amava Que dizia que ia tá comigo perante o perigo e ela deu uma encada Só me restou ela, alta no foguete da NASA Tantas vezes eu de madrugada, cabeça virada, ela me despertava Tantas vezes eu de madrugada, cabeça virada, ela me despertava Valorizo minha preta de três letras Que o nome começa com F e a cor vermelha Tá guardada na minha casa Valorizo minha preta de três letras Que o nome começa com F e a cor vermelha Tá guardada na minha casa Valorizo minha preta de três letras Que o nome começa com F e a cor vermelha Tá guardada na minha casa Falou queijo minha preta de três letras Que o nome começa com F e a cor é vermelha Se souber Se souber Se souber